Gente, Feitosa Bronze, e hoje o vídeo tá incrível, seria um vídeo de bate-papo que eu vou tá esclarecendo todas as dúvidas aqui do canal, então fica ligadinha aí, não se esqueça de inscrever aqui no canal pra tá ajudando no engajamento e roda a vinheta! Meninas, pra primeira pergunta que é a da Luísa. O hipersônico é indicado para peles morenas e negras? Sim, meninas, o hipersônico é indicado para peles morenas e negras. Agora, ela perguntou outra coisa aqui, já peles claras ou hipersônico xenon? Realmente, mas eu não utilizo ele aqui no meu espaço, o hipersônico xenon, então não tem como eu falar como que ele é pra você, porque eu não utilizei até agora. Eu vou fazer um teste com ele, vamos ver o mês que vem, aí eu deixo o feedback dele aqui pra vocês. O que eu posso falar é do que eu uso. Eu uso o aumentista em peles claras e o hipersônico tradicional eu uso em peles negras e peles morenas claras, tá bom? A segunda pergunta, que é da Mara Mariano. Se eu for fazer bronzeamento em casa, posso usar fita isolante preta? Não, não pode usar fita preta. Eu, Feitosa Bronze, não recomendo fita preta, porque ela esquenta muito, não sei nas outras regiões. Tem amigas minhas que usam, utilizam fita preta, mas eu não recomendo, eu prefiro estar usando esparadrapo ou fita colorida, tá? Porque eu acho que a fita preta esquenta demais, então eu não utilizo ela aqui. E você vai comprar essas fitas coloridas, ou Mara Mariano, em casa de bronzeamento, não essas fitas de construção. Deixa eu terminar a pergunta dela aqui. E falo essa fita isolante que normalmente temos em casa para isolar fio. Não, não faça isso. Tenha as fitas certas para estar fazendo bronzeamento, tá bom? Você vai comprar ou no Mercado Livre ou no site de produtos para bronzeamento. Tá bom, amiguinhas? Espero ter respondido a sua dúvida. Terceira pergunta, que é do Jota Paiva. Quanto tempo para corrigir a marquinha? Então, Jota Paiva, é assim, a marquinha fica muito tempo lá. Eu acho mais ou menos umas de três a quatro sessões, mas o macete é, ô Jota Paiva, é você estar bronzeando essa pele sem biquíni nenhum, porque a gente vai ter que ficar nua, até dar uma boa pagada nessa marquinha. Porque se você for tirar montando o biquíni, abre umas quatro, cinco sessões aí, tá? Para estar corrigindo. E olha lá, se não ficar aquela coisa, tipo, a marquinha de baixo aparecendo com a marquinha de cima. Então, eu faço assim nas minhas clientes. Eu pego, faço bronzeamento nela normal, aí eu, igualando essa cor da pele, não montando o biquíni, aí sim eu venho com a fita. Mas depois de umas três, quatro sessões, que eu vejo que a marquinha está quase sumindo, tá bom? Então, você faz o bronzeamento sem biquíni na cliente, para depois estar montando o biquíni. Se você for montar o biquíni em cima da outra marquinha, vai muito tempo para estar corrigindo, e olha lá se corrigir, tá bom? Espero ter a ajuda, a Yane, a outra pergunta aqui, ó. Alguém consegue fazer o biquíni sozinha? Olha, eu consigo, mas sai um pouco torto, eu confesso. Ah, é muito difícil, você vai precisar de ajuda. O legal é você pagar para um espaço de bronzeamento, fazer uma fita, um biquíni certinho em você. Porque se você for tentar fazer na sua casa, vai sair torto, e aí vai ficar mais caro o molho que o peixe, tá bom? E outra, se você fazer sozinha na sua casa, você vai ter que comprar os produtos, aí vai sair muito caro. Então, eu recomendo que faça com uma personal bronze qualificada, tá bom, minha linda? Espero ter respondido as suas dúvidas aí, e até mais. Meninas, então é isso. Espero ter respondido as suas dúvidas. Se gostou, se inscreva aqui no canal para estar ajudando no engajamento, e beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.